Apenas um aperitivo, Antenor. A banana com glacê remete ao nosso país tropical, enquanto que o caviar traz as memórias dos mares gelados do norte. Eu tô aqui na incrível casa do hip hop de Diadema. E eu vim mostrar pra vocês um pouquinho de uma coisa que eu adoro fazer e que eu tô investindo o meu tempo pra aprender e pra desenvolver meus dotes de dançarina de hip hop. Eu fui pros Estados Unidos em 2004, mais ou menos, e eu conheci uma galera que dançava e comecei a fazer aula com eles. E fiz durante uns dois meses, mais ou menos. Um homem que ficou com a incrível tarefa de... Foi o homem designado a ensinar o Júlio Rocha a dançar, a soltar o quadril. O nome dele é Ivan Feitas, meu professor de hip hop. A gente tá num trabalho aí de dois meses. A gente tem feito trabalho de expressão corporal com ele e tal. Então ele tá crescendo, tá? Tá nesse caminho. Pra fazer um movimento de... De pumping? Como é que chama? De waving. De waving ou alguma coisa do tipo. É uma coisa que você precisa ficar trabalhando assim mesmo. Dá pra ver que você tá super ansioso. Sem problemas. Uma coisa que é interessante do hip hop é que assim, tem a batalha, que são das rimas, e tem a batalha também da dança. Tipo isso, ele tá me intimando a fazer alguma coisa melhor do que ele. Aí ele pega, abre pra mim, aí eu vou lá e faço qualquer coisa. Como eu não sei nada, eu vou inventar uma coisa que eu acabei pegando na aula. Que é tá assim, tá assim, aí de repente vai dar um pé pra você. Sai da rua, molecada. Vamos aprender a dançar hip hop. Traz pra arte, forma de arte, essa fúria, essa intensidade toda que a gente tem, que o jovem tem. Dançar hip hop. Aqui você vai se divertir muito. É isso aí, hip hop. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho